E aí galera, tia Onticraft aqui na hora, trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez um vídeo aqui de Clash of Clans Sim galera, eu também jogo Clash of Clans, dessa vez galera eu venho trazer pra vocês aqui um ataque que eu fiz, tá bom galera? Agora você vê aí, aqui estou aqui, registro de ataques, eu fiz ontem esse ataque e resolvi mostrar pra vocês, vou fazer mais uns dois ataques pra fazer o diferencialmente, pra diferenciar o ataque que eu fiz com aqui embaixo aqui, esse de baixo aqui ó, sem servos, tá bom? E um bárbaro, três feitiços e um feitiço, três feitiços de relâmpagos e um feitiço negro pra vocês O que acontece foi o seguinte, por que você fez isso aqui, um ataque com cem servos? Eu tenho visto já um vídeo de como atacar com cem servos e resolvi fazer o mesmo, fazer um teste Pelo que eu queria ver que parece galera, se vocês notarem aqui ó, o meu, há quatro minutos atrás eu fiz um vídeo né, eu fiz um vídeo não, fiz um ataque E eu usei cinco corredores, três dragões, três peca, cinco valquíria, um rei e três feitiços Porém eu só tive cinquenta por cento na última, é o que eu consegui escapar e ganhar aí dez troféus Troféus E há duas horas atrás, essas doze horas atrás que eu fiz, porque foi a noite, era madrugada, eu fui dormir né, acordei Acordei, fiz um ataque e depois eu fiz um ataque, agora pouquinho O outro eu fiz um ataque diferente, pra você ver que eu fiz ataques diferentes né Eu fiz aí com três peca, quinze magos, oito valquíria, um rei, uma arqueira E feitiço de relâmpagos e o feitiço Porém o cachorro tá latindo Porém o que acontece, eu só tive setenta e quatro por cento De, 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 do PT que poderia ser cem por cento né E no contato, os bons sem servo, o rei e também os dois feitiços Tanto feitiço de relâmpago Por isso aí que eu vim trazer pra vocês esse replay E você que está do outro lado, tenta fazer aí E se você conseguir, que você joga Clash of Clans, conseguir esse ataque de... Comenta aqui embaixo depois desse vídeo, tá bom galera? É, dizer se eu também consegui Eu não consegui com os demais Então bora lá mostrar aqui pra vocês o replay Enquanto isso Enquanto isso, o... O cachorro mata aí né Que o cachorro do vizinho aqui tá cá O cachorro do vizinho, essa é boa Então galera, ó aqui ó Peguei, já joguei De relâmpago né Já nesse aqui, nessa defesa aérea Que tinha, que estava bem perto do CV E aí quando destruir É, com... Vocês já sabem né galera Onde acabou pra vocês né Com três relâmpagos você consegue Destruir Uma Uma defesa aérea Aí eu comecei a espalhar aqui perto das defesas Né Das arqueiras Nas torres arqueiras Por quê? Porque é nível É... Nível Desculpe É... São defesas aéreas né E como as defesas de canhão De, 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 de morteiro Ele não consegue atacar As defesas aéreas Aí eu resolvi colocar Somente nas defesas Aéreas Tentei colocar definitivamente né Porque Pronto, como essa aqui Essa arqueira está aqui Ela tá meio afastada Porém eu coloquei O rei próximo Pra já atacar Joguei o veneno Pra mobilizar O nosso querido rei Já pra jogar mesmo o veneno Porque ele não pôde me atacar Porque eu sou defesa Mas eu pude atacar Meu rei aqui E aí começamos aí ó Faltando Dezessete segundos Faltando pouco Agora dezessete segundos Ainda tem aqui Uma defesa E uma Tesla Oculta Mas mesmo assim O meu Sem servo Foro suficiente Para levar Ao PT E eu ganhar Cento e oitenta Mil Ouro Quatorze mil Elixir E quatrocentos e cinquenta e sete Fora Vinte Eu falei Vinte Troféus E é isso aí galera Esse é o vídeo Que eu trouxe pra vocês Aí Se vocês conseguirem fazer Galera Aqui é diamante Como sou eu Desseguindo em place Se você conseguir fazer Aí Comenta aqui embaixo Se você já conseguiu Já tentou Se não tentou Diz assim Ainda vou tentar E depois eu te respondo Deixa aqui nos comentários Tá bom galera Dá like No nosso vídeo aqui E inscreva no meu canal É nóis Falou E tamo junto